Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, nosso último bloco, bloco mais curtinho. Foi um prazer estar com você hoje aqui, apresentando Cabeça, na companhia dessa galera tão bacana, Mariana, Jussara, Lenine. Foi muito bom conversar com vocês. Eu deixei de perguntar alguma coisa, deixei de falar alguma coisa importante que vocês queiram falar, que vocês, quando vieram pra cá, vieram pensando e aí eu não falei, a hora é essa. Mariana. Eu acho que esse tema é muito extenso e a gente tem muito a falar e seria impossível a gente falar aqui tudo o que a gente tem pra falar. Eu acho que o mais importante foi falado, que é vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, vamos discutir sobre isso, vamos pensar no que as nossas crianças estão sendo expostas e vamos pensar em limites pra isso. porque realmente existe um tempo pras coisas e a exposição precoce causa problema. Então vamos pensar, eu acho que essa é a mensagem. É. Jussara. A minha mensagem é que, apesar dessa invasão da mídia, essa coisa florada na sociedade que existe, mas ainda existe a família. Eu conto com você pai, com você mãe, pra ficar atento o que tá acontecendo com o seu filho. O diálogo é sempre muito importante e fundamental. E outra coisa, qual é o seu valor? O que que você quer desse filho? Onde vocês podem dialogar, negociar e onde você, pai e mãe, tem que negar, dar limite. E tem que ter coragem pra dar limite, né? Tem que ter peito pra dizer não, porque é a nossa função. É a nossa função. Eles não querem ouvir não, não. E a vida diz não a gente, né? Diz o tempo todo. Então temos que aprender isso em casa pra poder ficar forte e batalhar aí na vida. Isso mesmo. Lenine. Eu penso que na nossa área de desenvolvimento de produtos e marcas, sobretudo, o marketing é feito para todos, né? Mas vale a pena a família pensar e lembrar e observar no mercado que ainda tem muito produto bom, do bem. Vale a pena a família entender que na hora daquela brincadeira do mocinho e do bandido, tente apresentar pro seu filho o papel do mocinho, né? E a menina brincar com a sua boneca, brincar de fazer comida, né? Tem muito produto bom no mercado, né? Nós não podemos satanizar todos os produtos, né? Tem muito produto bom. E eu queria aqui deixar um conselho como pai. Brinque com seu filho, brinque com a sua filha. Esteja presente na comunicação, sobretudo com acesso à internet. Você é o grande responsável por tornar o seu filho um grande homem, uma grande mulher. Legal. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pela presença de vocês. A gente termina o Cabeça pra Cima de hoje com música ao vivo. Quem vai cantar pra gente é a Sabrina. Sabrina, quem assistia o Voz Mirim... Vai lembrar de mim. Já vai lembrar da Sabrina. Sabrina vinha cantar aqui. Tão legal. Você está com 15 anos, Sabrina. 15 aninhos. Que legal. Legal. Vai cantar pra gente. Vem com a mamãe, com o papai. Isso. Estão ali comigo. Obrigado por ter vindo. Você mora longe, né? Você mora em... Araruama. Araruama. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sabrina. Manda bala aí. Vamos lá. Inconformados é o nome dessa geração Mas tenho visto tantas coisas me dizendo que não Tanta imoralidade e rebelião Jovens que vendem seu futuro por prazer em vão Abre seus olhos e veja tudo se acabar Nós somos a diferença e isso não vai mudar Perfeito da tua fé, o reflete é Deus quem faz Esqueça as coisas do mundo e tem que matar o pai Oh, 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 oh Cristo que nos contou Oh, 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 oh Nas trevas nos tirou Inconformados é o nome dessa geração Mas tenho visto tantas coisas me dizendo que não É tanta imoralidade e rebelião Jovens que vendem seu futuro por prazer em vão Abra os seus olhos e veja tudo se acabar Nós somos a diferença, isso não vai mudar Atenção da tua fé, o restante é Deus quem faz Esqueça as coisas do mundo e viva para o Pai Filhos de Caim, consumidos pelo ódio Se venderam ao sistema maldito pra subir no pódio Desespero, choro, dor e agonia A voz que clama no deserto só em busca de anistia A vida é um momento passageiro Inveja, cobiça, luxúria, vaidade, dinheiro Humanidade escravizada, marginalizada Vitimizada e desacreditada Eu sempre pago pra esse não serei deixado ao léu A diferença vem daquele inconformado que clama ao céu Que segue avante na batalha, não se atrapalha Conduta irrepreensível que não deixa falha Mudança de postura, transformação, dificuldade Sobrevém, mas segue firme e forte na missão Levante sua cabeça e siga avante Hoje sou livre, transformado e já numa escravo como antes Livro de Malaquias, capítulo 3 Versículo 18 Então vereis outra vez a diferença Entre o que serve a Deus e o que não serve Renove sua mente Cristo quem nos comprou Somos a diferença Somos a diferença Cristo quem nos comprou Cristo quem nos comprou Nas trevas do Chiru Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Onde há que faz isso? Existe umaCTV Obrigado.